Morelo, qual é a pior coisa que você já fez? Ter deixado o Evandro escapar. E por que você fez isso? Porque no sistema da polícia que eu trabalho, eu não tenho condição de... Tá aqui seu advogado, porra! Fala com ele! Fala com ele, caralho! Morelo! Me assegurar de tudo que acontece quando eu não tô presente. Você acredita que você tem alguma culpa em todas as tragédias que foram causadas, Morelo? É difícil falar em culpa, eu acho que... Eu acho que todo mundo tem alguma responsabilidade sobre alguma tragédia, entendeu? Você também é um assassino! E aí? Qual é o seu maior medo? Medo de ter medo, entendeu? Eu tenho muito receio de perder minha filha. E como é que você imagina enfrentar esse medo? Sendo obstinado nas coisas que eu quero fazer e que esse sistema burocrático me impede. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!